A medida do comprimento de um terreno retangular é o triplo da medida da sua largura. Reparou que na primeira questão, eu sublinhei lá embaixo, sublinhei aqui o perímetro, e agora eu já sublinhei, que eu sempre faço isso, porque isso é um método muito poderoso que nós criamos, que faz parte do método MPP, que é o que nós chamamos método dos 50. Muita gente pergunta, Renato, o que é o método MPP? É o método matemática para passar, de ensinar matemática raciológica. Então, olha para cá, o método dos 50, se liga. Método dos 50, o que é o método dos 50? Por que método dos 50? Porque só que você ler e sublinhar, você já resolve 50% da questão. Por quê? 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer, concorda? Se você identifica, você já tem metade da questão na mão. Então, é isso que esse método faz em você. Então, vamos lá. Tanto que lá ele falou perímetro, já sabia o que eu queria, e agora também. Vamos lá. A medida do comprimento de um terreno retangular é o triplo da medida da sua largura, conforme indica a figura cujas medidas estão em metros. sabendo que a área desse terreno é 192 metros quadrados, a medida de seu comprimento é a e você, ai meu Deus, galera, agora é a área. Renato, eu tinha uma dúvida. Fala. Como é que eu vou saber se é área ou é perímetro? Galera, ele vai falar área e vai falar perímetro. Acabou. Ele vai mostrar para você, você está vendo. Por isso do método dos 50. Vem da sua dificuldade que é identificar. Está vendo como ele é poderoso e você consegue identificar o negócio? Então, vem comigo. Ó, vamos lá. Ele falou que a área é 192. Cara, acabamos de ver como é que é a área do retângulo. Base vezes altura. Então, vem comigo. Você vai fazer a base 3x vezes a altura que é x e isso tem que dar 192. Tudo bem? 3x vezes x dá 3x ao quadrado igual a 192. Tudo bem? 3 está ali multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, fica x ao quadrado igual a 192 divididos por 3. Show? E aí, eu fico com x ao quadrado igual... Quanto dá 192 divididos por 3? Vamos fazer essa conta? Aqui, ó. O 19 dá 6. Vai sobrar 1, né? 12 dá 4. Então, x ao quadrado é igual a 64. Olha que legal. Deixa eu apagar aqui. E vou vir para cá. Tudo bem? Para cá. Daí, galera, eu tenho o quê? x é a raiz quadrada de 64. x é 8. Ué, não entendi por que raiz quadrada de 64. Por quê? Potência, quando muda de lado, vira raiz. Então, fica a raiz quadrada de 64. E aí, você sabe que é 8, tá bom? Ou, se você não sabe, só você pensar. Qual o número vezes ele menos 1 da 64? É o 8. Show de bola? Ou, então, pega a visão. Se você quer encontrar qualquer raiz quadrada, lembrando que isso serve para outras raízes também, mas vamos falar da quadrada. Você fatora o número, ó. Por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. E aí, é que está a grande jogada agora. Olha, cada 2 aqui saem da raiz. Conta como um só. 2, 2, 2. Aí, você multiplica no final da raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada? De 64, 8. Por isso. Tá bom? Agora, você só tem que tomar cuidado. Eles foram até legais nessa questão. Eles botaram o 8 ali. Mas o comprimento é o triplo da largura. Então, ele quer, na real, 3x. Então, a resposta vai ser 3 vezes 8, 24 metros. Tá bom? Então, qual é a minha resposta? 24 metros. Porque, provavelmente, você pensou assim. Meu Deus, Renato, tu não tem. Ai, meu Deus. Questão anuada, gente. Se não tem 8, agradeça a Deus. Por que agradeça a Deus? Porque você não caiu na pegadinha. Não tinha pegadinha para você. Porque poderia ter. Tá bom? Então, gabarito, a letra é de Eu estou aprendendo com método no EPP. Eu também.